Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que alimentos, bebidas e transporte ajudaram a baixar a inflação de abril, que ficou em 0,67%. O aumento de 10% no Bolsa Família começa a ser pago no próximo mês. E ainda, a partir de agora, bebês nascidos na rede pública que precisarem de reanimação vão contar com médicos e enfermeiros treinados para pronto atendimento. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!